Louco por ti Louco por ti Acendo um cigarro, olha pra mim Soltada ao meu lado, toca-me assim Envergonhado, estou-me a sentir Posso estar parto, mas fico por aqui Há quem quer ir a pôr-me em cima de um altar Há quem diga que eu sou a sorte e o azar Há quem diga que eu sou a sorte e o azar Fico louco, tão louco, fora de mim Há quem diga que eu sou a sorte e o azar Fico louco, tão louco, fora de mim Sorriso dos lábios, tentando se endulcir Fico nervoso, daqui quero sair Eu sou louco, tão louco, louco por ti Fico eu, tão louco, fora de mim Eu sou louco, tão louco, louco por ti Fico eu, tão louco, fora de mim Pra tudo, pra tudo, pra tudo, pra tudo